Salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. O vídeo de hoje tá cheio de informações do Clube Atlético Mineiro, então já chega deixando aquele like. Curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. Eu tenho uma dica rápida pra você que tá precisando de uma grana extra. Já trabalhou de carteira assinada? Sabia que você pode ter saldo do FGTS retido na Caixa Econômica Federal? A mais ágil é a empresa certa pra antecipar esses valores e você receber em até 24 horas, até 10 anos do seu FGTS, você pode solicitar. Então não perde tempo, clique no link que eu deixei aqui embaixo na descrição, no comentário fixado, WhatsApp na tela pra você entrar em contato. Agora vamos falar do Galo e começar virando a chave pra Copa Libertadores. O Atlético, na próxima quarta-feira, vai enfrentar a equipe do Carabobo nessa estreia no mata-mata, visando alcançar a tão desejada fase de grupos do torneio. E o Eduardo Cudê tem um grande problema pra armar o seu ataque. Infelizmente, o atacante Hulk contraiu o Covid-19. Além disso, nós temos também a suspensão do Vargas e do Pavon, né? Então o Cudê deve estar quebrando a cabeça pra saber quem ele vai escalar como titular ao lado do atacante, que é titular o Paulinho. Eu escrevi lá no meu Twitter as seguintes palavras, acompanhem comigo. O técnico argentino Eduardo Cudê deve estar quebrando a cabeça pra escolher o substituto do Hulk para estreia na Libertadores. Sem o Vargas, que está suspenso, a opção mais viável seria o Sacha. Mas creio que ele pode surpreender e deixar o Paulinho na referência. Avançaram o Patrick, que já fez muito bem essa função. Galera, o que é que acontece? Infelizmente, Hulk com Covid, Vargas suspenso, Pavon suspenso. Então, temos também o Kardec no DM. Quais são as opções pro Cudê armar esse ataque? A mais natural, conforme eu disse no Twitter, seria o Sacha. Obviamente, é um jogador da função, né? Ele é aquele cara que movimenta bem, sabe finalizar. É claro que não é a primeira opção do Cudê após o Hulk. A primeira opção seria o Vargas, mas é o que tem. Mas eu faria diferente. Eu colocaria o Paulinho como referência. O Paulinho tem poder de finalização no 1 contra 1. Ele sempre vai ganhar, né? E é só melhorar um pouco a finalização. É claro, tá começando agora novamente no futebol brasileiro. Acho que ele tem tudo pra deslanchar. E eu avançaria o Patrick. O Patrick já jogou muito bem, jogando com um ponto esquerdo. Ele sempre é muito agudo por ali, né? Aí abriria espaço pra outro jogador no meu campo, né? Então, eu acho que o Cudê pode fazer isso. Mas, o Cudê tem as suas ideias. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você que tá de outro lado. Como é que você tá pensando o ataque do Galo? Você acha boa a minha ideia, né? De escalar o Patrick mais avançado. E pegar um outro jogador de banco e colocar no meu campo? Ou você acha que deve dar uma segunda chance pro Ademir? O que você faria no lugar do Eduardo Cudê? Comenta pra mim aqui embaixo. Resumindo a situação. Mesmo sem o Hulk, sem o Pavon e sem o Vargas. Eu acho que o Galo tem time suficiente pra vencer o Carabobo na Venezuela. E ficar mais tranquilo visando a próxima fase. Vamos mudar de assunto e falar do Hulk, né? O Hulk, ele tá querendo muito a Libertadores. Ele sentiu bastante nessa contração da Covid-19, né? Ele até fez um vídeo, já publicou nas redes sociais, explicando tudo o que aconteceu. Só que o que me chamou a atenção é a gana dele, é o foco dele, né? Pra tentar trazer uma Libertadores pro Galo. Porque o Hulk já ganhou a Copa do Brasil, já ganhou o Brasileirão, já ganhou o Mineiro, já ganhou a Supercopa. Só tá faltando a Libertadores. E o Hulk, depois da vitória e do gol que ele fez salvando o Atlético na última partida, ele deixou muito claro esse sonho, afirmando que pede todos os dias a Deus pra abençoar o Galo com essa grande conquista. E é Libertadores, né? O torcedor tá muito ansioso por essa competição. Imagino que vocês também. É sempre um espírito diferente. E é mata-mata. São dois jogos. Não permite muito erro. Hoje o time sofreu muito, inclusive. Aqui, claro, o time alternativo é concentração. Esse mata-mata é uma pegada diferente, né? Bem, então, Libertadores, a gente sabe que todo jogo é guerra. Uma viagem bastante cansativa, muito longa, né? São três aviões que a gente vai ter que pegar pra chegar até a cidade do jogo. É descansar agora, começar já de agora, já o foco já pra quarta-feira. Nosso sonho esse ano de buscar esse Libertador. Tô pedindo a Deus todos os dias, todas as noites, antes de dormir, eu agradeço a Deus e peço pra que ele nos abençoe com esse Libertadores. Então, já começa a caminhada a partir de quarta-feira. Então, como você viu nas palavras do super-herói do Galo, se depender do Hulk, o Galo leva a Libertadores. Ele que sempre é um exemplo dentro e fora de campo, né? Tá compenetrado, tá focado, né? Tá com esse sonho de ganhar a Libertadores. Esse 2013 foi lindo, galera. E tínhamos o Ronaldinho Gaúcho e companhia. Tomara, né, que o Hulk consiga, enquanto permanecer no Galo, levar essa Libertadores. Se o Galo se reforçar ainda mais, se ele encontrar, né, aquilo que falta dentro do elenco, eu acho que o time do Galo tá fechado, tem condição de chegar muito longe. A glória, é claro, vai depender de alguns ajustes. Ainda é início de temporada, mas eu tô acreditando bastante que essa temporada, pelo menos um título importante, o Galo vai levar. E você, acredita como eu? Comenta pra mim aqui embaixo. Você que não curtiu o vídeo, já curte, que eu vou te falar da premiação milionária da Copa Libertadores. Quem trouxe a manchete foi o Supersportes. Acompanha comigo, tá na tela. Atlético de olho. Quais são as premiações da Libertadores 2023? O Galo já se prepara pra iniciar a trajetória no torneio continental e, em 2023, a Comebol promoveu o reajuste de 21% nas premiações por desempenho. Galera, quanto o Galo ganha na medida que for avançando na Copa Libertadores? Presta muita atenção. Eu vou trazer pra vocês alguns trechos dessa matéria. Um exemplo. Se o Galo fizer valer o favoritismo na fase preliminar, ele já vai somar aproximadamente 21 milhões de reais, galera. É isso mesmo. 21 milhões de reais. Uma campanha expressiva, por exemplo, com seis vitórias, é claro que é muito difícil. Existem clubes que não são de tanta expressão, mas que sempre dá trabalho. Faria o montante crescer pra 30 milhões de reais. Só de alcançar a fase de grupos, então, o Galo já soma, galera, 21 milhões de reais. Não acredito em seis vitórias, tá? Eu acho que é um número muito expressivo, é muito difícil de alcançar. Mas só de chegar na fase de grupos, o Galo já garante 21,7 milhões de reais. Próximo trecho da matéria é as premiações da fase mata-mata da Libertadores. Nas oitavas de final, o Galo já garantiria 6,4 milhões de reais. Avançando pras quartas, mais 8,7 milhões de reais. Chegando à semifinal, o Galo já garantiria mais 11,8 milhões de reais. Chegando ao final, o vice-campeão vai ficar com 36 milhões de reais e o grande campeão com 96 milhões de reais. Ou seja, galera, em casa de título do Atlético, 147 milhões de reais. Ou seja, é uma premiação milionária. É por isso que todo clube que entra na Libertadores tem que ter um espírito diferente. Faca nos dentes, sangue nos olhos, realmente focado em todo o lance. Libertadores, todo mundo sabe, não pode vacilar. Eu acredito que o Galo pode chegar muito longe nessa Libertadores. Não vou ser hipócrita aqui e jogar para a galera e falar que o Galo é favorito ao título. Ele é favorito para brigar pelo título, mas não acho que ele seja o grande favorito da temporada. Tem times melhores que o Galo no papel, mas a gente sabe, no papel não vale nada se dentro de campo a bola não rolar redondinha. E o Kudê conhece bem a Libertadores. Os jogadores tiveram o trauma das últimas duas temporadas, as eliminações para o time do Palmeiras. Eu acho que o Galo está mais cascudo esse ano. Então, eu estou acreditando que ele pode chegar muito longe. E você, acha que o Galo pode bicar Libertadores esse ano? Comenta para mim aqui embaixo. Não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal. Clica no link que eu deixei aqui embaixo para fazer a simulação para você pegar a sua grana do FGTS. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço, estamos juntos. E você sabe, eu posso voltar a qualquer momento com muito mais notícias do Galo, especialmente para você.